Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Souto e esse é o meu canal e hoje vamos falar sobre ESA. Então, vem comigo! Bom, antes de mais nada, vou mostrar aqui. Temos um folder. Tô pensando onde que eu vou colocar aqui o folder aqui para o concurso da ESA. Vou colocar na parede com certeza. Tô pensando ainda aonde que eu pretendo gravar os próximos vídeos para que ele fique aparente para vocês. Então, não se esquece. Você pode mais. Nunca se esqueçam disso. Vocês podem muito. Concurso da ESA. É isso aí. E esse é o nosso tema de hoje. Então, vamos conversar sobre o concurso da ESA. Eu não tinha feito... Eu não vou fazer o edital completo, como eu fiz ano passado, porque a gente já tem o edital do ano passado. Ele tá bem completo, com muitas informações. Então, hoje eu vou falar alguns detalhes-chave do concurso, né? E vou fazer um pedido para vocês no final do vídeo. Então, me acompanhem até o final, por favor. Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês não encontrarem e não encontrarem nos vídeos anteriores, Eu vou deixar aqui... Enfim, vocês vão achar linkado a playlist de vídeos sobre a ESA. Tá bem completa. Tem muitas informações. Então, assiste lá. Se vocês não encontrarem, voltem aqui para comentar suas dúvidas, porque eu vou fazer um vídeo só de dúvidas sobre a ESA. Então, é uma coisa importante, né? Para a gente poder manter esse contato. Qual o outro recado que eu tenho para passar? Acho que no momento é só. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu dou o recado. Bom, o concurso vai até, então, as inscrições do dia 20 de março. Hoje faltam 139 dias para a prova. Tenham em mente essa contagem regressiva. Hoje a gente fala 139, parece muito, mas já não é mais 150. Daqui a pouco é 100 dias, daqui a pouco é uma semana, daqui a pouco é o dia. Então, sempre tenham em mente que o tempo passa muito rápido e que você precisa agir a partir de hoje. Hoje é segunda-feira. Se você está assistindo esse vídeo numa sexta, comece a agir hoje, na sexta. Enfim, vou falar sobre isso num próximo vídeo, mas vamos ao vídeo da ESA. A realização do Exame Intelectual ocorrerá em 4 de agosto, um domingo, das 13 às 17 horas. Obviamente, a chegada e o fechamento dos portões é antes desse horário, mas o tempo de realização da prova é aí das 13 às 17. Então, para vocês... tem gente que não tem noção de tempo de prova, né? Então, é importante ter essa noção. São 4 horas para você realizar a prova da ESA. Então, é isso aí. Quem pode se inscrever? Brasileiros natos ou naturalizados de ambos os sexos, que tenha concluído o ensino médio até a data da matrícula, que será em janeiro de 2020. Ou seja, Natália, estou cursando o terceiro ano. Bom, se você tiver sido aprovado até a data da matrícula, ou seja, em janeiro de 2020, fevereiro, ali você vai ter esse parâmetro aí no calendário, você está dentro. Agora, se você está no terceiro ano, mas rodou por algum motivo, esse ano você está fora. Depois eu vou comentar com vocês, inclusive talvez no vídeo de perguntas da ESA, sobre formas de concluir o ensino médio mais rápido, se você está um pouco atrasado. Nascidos entre 1º de janeiro de 1996 e 31 de dezembro de 2003, inclusive. Então, pessoas que nasceram neste período de tempo estão aptas a se inscrever, porque a gente sempre tem um grande problema com idades. Isso para a área de combatente, tá? Para a área de saúde e da área de música é diferente. Então, eu vou deixar na playlist, você procura ali para ver, tá bom? Se militar da ativa, ser classificado no mínimo como bom em comportamento. Existe, né, essa classificação, quem é militar sabe disso, e você precisa ter uma boa classificação. Tá? Então, é isso aí. Estar em dia com suas obrigações com o serviço militar e justiça eleitoral. Algumas pessoas perguntam, tá, mas eu posso fazer mesmo sem ter servido. Sim, só que você precisa estar em dia com a justiça militar. Então, não se esqueça, né, com o serviço militar, não esqueçam disso, dessa parte. Ter pago, né, o boleto, o pagamento do boleto é até o dia 21. Então, não se esqueçam, é R$95, tá? Ah, Natália, não tenho esse dinheiro para pagar isso agora. E eu não estou estudando para isso, vou me preparar para o ano que vem. Bom, então já pense nesse boleto. Bom, vai economizando R$5 até o ano que vem, né, por mês. Que você vai ter ainda uma sobrinha aí para pagar esse boleto. A gente tem que pensar nesse valor a curto prazo, no momento. Mas se você tem, sei lá, tempo para pensar nisso, não esquece de planejar no seu... Além de planejar o seu estudo, planejar um orçamento. Pô, vou comer um pastel a menos por mês, né, do que eu costumo comer. E aí eu vou guardar esses R$5. Porque aqui o pastel é R$5, então eu não sei aí. Mas eu vou comer um pastel a menos por mês e aí eu vou guardar R$5. Lá no final, né, eu não vou ter apenas R$95, eu vou ter mais do que R$95. Então eu acho que esse cálculo é interessante, tá. Não ter sido julgado na inspeção de saúde como incapaz, definitivamente. Porque uma das etapas do concurso é a inspeção de saúde. Ela tem vários exames. Então você não pode ser julgado como incapaz. Possuir aptidão física. Possuir idoneidade moral. Candidatos da área de música devem comprovar a habilidade com o instrumento. Então lá no edital, né, eles têm lá quantos eles querem, quantos, enfim, né, independe. E aí você vai poder ver qual o instrumento que você toca, se ele está lá na listagem. E também quantas vagas são para aquele instrumento. Na área de música é assim, a vaga é por instrumento, né. Então você tem que estar atento a essa parte. Os candidatos da área de saúde deverão ter o curso, né, de técnico de enfermagem. Também apresentando o registro no COREN. No COREN, COREN. Não sei qual o nome deste órgão. Eu sei, cara, que esses registros técnicos de enfermagem é caro. Eu tenho uma prima que ela é enfermeira e um dia a gente estava, a gente foi sair para resolver algumas coisas na rua. E ela passou nesse órgão, foi pagar as taxas e eu fiquei tipo, como assim, tudo isso? Então, são registros caros. E não ser réu em ação, né, processo penal. São 900 vagas para homens, 100 vagas para mulheres na área de combatente. Já na área de música, são 60 vagas e 40 vagas na área de saúde. O período básico será realizado em 48 semanas e o período de qualificação também será de 48 semanas. As etapas, então, do concurso. O exame intelectual, que são 12 questões de matemática, 12 questões de português, 12 questões de história e geografia, 4 questões de inglês e 1 redação, com exceção, claro, para as provas de música e saúde, onde esse número será reduzido e será acrescentado às questões específicas da área de música e da área de saúde. Valoração de títulos, exame de habilitação musical para candidatos da área, inspeção de saúde e exame de aptidão física. Bom, concluindo o vídeo, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. É muito importante para mim que você se inscreva, que deixe aqui as suas sugestões de vídeo, que deixe aqui as suas dúvidas sobre o concurso da ESA, onde eu vou fazer aí um, dois, depende da quantidade de perguntas, respondendo coisas exclusivamente sobre a ESA. Não esquece, então, de fazer a sua inscrição, o link está na descrição. Não esquece também de pagar o boleto, tem gente que perde essa oportunidade simplesmente por esquecimento de pagar o boleto, não esquece disso. Bom, gente, junto com o link aqui na descrição, para fazer a inscrição na prova da ESA, eu vou deixar o canal do Tietchan Rafael, ele está fazendo uma playlist sobre a ESA, a gente sabe que é o primeiro ano que a prova da ESA vai ter o conteúdo de inglês, então, a gente não sabe o que esperar, e o Tietchan está lá fazendo esse apoio moral para a gente aí, nos ajudando com o conteúdo, então, muito obrigada, Tietchan. Também vou indicar para vocês um curso, uma plataforma online, para a matemática, na prova da ESA, então, eu vou deixar aqui o link na descrição. Acesse lá, veja os valores, veja o que você acha, e é isso, espero que você tenha gostado, muito feliz de estar aqui de volta com vocês, porque nunca se esqueça, você pode mais. Essa coisa aqui, eu vou colar na minha testa, porque eu sei que em alguns momentos a gente não acredita no nosso potencial, a gente desanima, a gente fica meio, será que vai dar certo? Será que eu não estou perdendo tempo? Nunca se esqueça, a gente estudando, a gente não está perdendo tempo de nada, sabe? A gente está ganhando conhecimento, a gente está ganhando potencial, a gente está ganhando muita coisa. Então, não te esquece, estudar é sensacional e vai te fazer bem em formas incalculáveis, né, de coisas que vai acrescentar na sua vida. E além de tudo isso, vai te fazer ser uma pessoa melhor e uma pessoa que tem mais conhecimento, é uma pessoa mais crítica e é uma pessoa que pensa mais. E a gente precisa disso, não só no exército, mas na sociedade aí. Então, estudem, garantam o futuro de vocês, vocês não estão roubando, não estão matando, não estão fazendo nada de errado, vocês estão estudando e se dedicando para um futuro que vai ser teu. É tu que vai viver. Tu prefere ver o sonho, ver a tua vida lá sendo um sonho e acordar todo dia pensando, como que aconteceu isso? Ah, é, eu sentei a bunda na cadeira e estudei. Ou você prefere chegar lá no final da vida pensando, pô, olhar para uma pessoa mais nova e falar, se eu tivesse tua idade, pô, eu estudaria muito. Cara, é uma escolha que vai afetar muito na tua vida daqui para frente e lá no futuro. Então, o estudo, ele modifica e qualifica o homem, a mulher, enfim, o ser humano. Então, é isso aí. Estudem, se dediquem, lembrem que vocês sempre terão uma amiga e uma pessoa para quem conversar, apoiar, enfim. Dentro do possível, dentro da forma que eu puder, com o tempo reduzido que eu tenho, eu estou sempre tentando colaborar com o seu crescimento pessoal e profissional. Os meus contatos, as minhas redes sociais, eu vou deixar no link aqui também, mas tem o Twitter agora, estou interagindo no Twitter. Voltei para o Twitter depois de uma febre, sei lá, seis anos atrás que eu vivi. Agora estou voltando para o Twitter. Então, é tudo, né? Twitter e Instagram, arroba, night, underline, s, solto. O meu e-mail para contato. Então, eu vou deixar aqui para contato profissional. Se alguém quiser me mandar um e-mail pessoal, mande para o outro e-mail que eu vou deixar linkado aqui também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de fazer a sua inscrição na ESA, para pagar o boleto e papiro neles. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Peraí que ela está um pouco pequena, estou enxergando um pouco. Hum, calor, calor, calor. As vagas, né? Então, são duzentas... Duzentas da onde? Eu estou muito míope. Nossa. E o perito... Perito. De, né? O... A gramática. Puxa, eu estou enrolada. Pô. Exame de habita... Habitação, velho.